É isso aí pessoal e vamos aqui a mais uma notícia Base aliada de Lula vai ao STF em busca da cabeça de André Fernandes Deputado bolsonarista segue incomodando os aliados do governo lulopetista Parlamentares alinhados ao governo Lula devem tomar medidas para remover o deputado André Fernandes Da comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro De acordo com informações apuradas pelo site Metrópolis A deputada federal Jandira Feghali, líder atual do PCdoB da Câmara dos Deputados e membro da CPMI Deve lançar um requerimento e encaminhá-lo ao Supremo Tribunal Federal O pedido inclusive contemplaria o senador Marcos Duval Mas o congressista solicitou o desligamento da comissão na quarta-feira Conforme noticiou o Conexão Política Antes de buscar a intervenção do STF, os parlamentares e governistas Recorreram ao presidente do congresso, Rodrigo Pacheco Solicitando a retirada de Fernandes No entanto, nenhuma manifestação foi emitida até o momento A base de Lula acredita que o judiciário conseguirá tomar medidas favoráveis Ao afastamento do cearense e por isso apelará ao Supremo É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia Peço a vocês que se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificação Isso é muito importante pessoal Ativando o sininho de notificação Assim que postarmos conteúdo Chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador Desde já agradeço, valeu!